Tchau, gente! Hoje falamos de formas geométricas. Formas geométricas? O cerchio é o quadrado. O cerchio é o círculo e o quadrado é o quadrado. E quem nasce tondo não pode morrer mais quadrado. Quem nasce redondo não pode morrer quadrado? É isso. Agora explica. Porque se tu nasces com uma índole particular tua, é difícil, se não é quase impossível, que tu possa mudar essas tuas características, essa tua índole. Se você nasceu com uma índole, um caráter assim, é difícil que você vai mudar durante a sua vida. Se você nasceu daquele jeito, você vai morrer daquele jeito. Tanto a gente vai sempre finir em seu caixão. Seu caixão tondo, caixão quadrado, caixão redondo. Na hora que morre é tudo igual, amor. Então tá, gente, não esquece de comentarem aqui se vocês tiverem dúvidas, se vocês me entenderem e quiserem compartilhar com alguém, compartilhem. Inscrevam, deem um like e até a próxima. É pronto. Viva o Brasil! Viva o Brasil!